Agora minha galera, tamo aqui na praia de Pajussara, silencia, carreata de verão no galá, por todo o Nordeste. Começando por lá, senhor, vamos pro projeto, segure! A farra é desmanteiro e o galã bota pração, chama a novinha pra bater bumbum no chão. O povo quer paz e não vamos simbora beber, bora beber, vamos simbora beber. O galã é desmanteiro, segura que eu quero ver, bora beber, vamos simbora beber. O povo quer paz e não vamos simbora beber, bora beber, vamos simbora beber. O galão é desmanteiro, segura que eu quero ver Bora beber, vamos sim, bora beber FDS tá chegando, eu já tava combinando Pra sair com a galera, pra me divertir Paredão topado no frizz, show de gelado É negar pra todo lado, empinando o rabetão A farra é desmanteiro e o galão bota pressão Chama a novinha pra bater bumbum no chão A farra é desmanteiro e o galão bota pressão Chama a novinha pra bater bumbum no chão O povo quer piseiro, vamos sim, bora beber Bora beber, vamos sim, bora beber O galão é desmanteiro, segura que eu quero ver Bora beber, vamos sim, bora beber O povo quer piseiro, vamos sim, bora beber Bora beber, vamos sim, bora beber